Vou chamar alguém agora, que é meu mestre, foi meu professor do cursinho, meu líder político, e eu não tô nem concordando tanto com ele na avaliação do cenário, mas nós vamos debater aqui, numa boa, mantendo a amizade, a avaliação do cenário das eleições, né? Mas quero ouvir, quero aprender com ele sempre. José Genuíno, como tá você, Genuíno? Tudo bom? Tudo bem, Mauro, bom dia, é um prazer estar lá com a TV Fórum e fazer parte desse debate que tá quente sobre as eleições de 2024. Muito, muito quente. Essa, a Andréia Caldas, ela fez referência a uns quadros que eu apresentei aqui mais cedo, Genuíno, até escrevi um artigo, vou te mandar na sequência, se tiver tempo de ler, de ver, sobre o que realmente, né, como é que é o cenário das eleições, né? Mostrando aqui que dos 26 prefeitos da capital, eu peguei os partidos, né, cada um elegeu, Genuíno, analisei prefeito por prefeito, na verdade, porque uma coisa é o Igor Normando, do MDB, lá de Belém, que é vinculado ao Jardim Barbalho, que é da base do governo, outra coisa é o Melo, do Rio Grande do Sul, que é do mesmo MDB, mas é de extrema-direita. Então, fiz um recorte de afinidade política e ideológica. E olha aqui, extrema-direita elegeu 13 prefeitos em capitais, a esquerda e a centro-esquerda, dois, né, Fortaleza e Recife, e a direita e centro-direita, o Centrão, onze. Então, uma presença expressiva da extrema-direita. Quando a gente olha o segundo turno, nas 51 cidades em que houve segundo turno, a direita e a centro-direita elegeram 28, a extrema-direita 17, ou seja, a extrema-direita, nessas 51 cidades, 40% do bloco da direita ocupado pela extrema-direita. E a esquerda e centro-esquerda, seis, quatro do PT e dois do PDT, no segundo turno. Se a gente olha 103 maiores cidades, que eu expliquei aqui, mas você não é genuíno. A opinião política do país acontece nessas cidades, que são mais de 200 mil eleitores, os outros 5.700 municípios são importantes, mas a luta política do país acontece nesses grandes centros. A direita fez 93 prefeitos nessas 103 cidades, a esquerda e a centro-esquerda 10. Aí eu fiz uma estimativa, eu não consegui olhar um por um, como eu tinha olhado nos outros dois casos, mas eu dei um desconto. Considerei que aqui, vamos dizer, seja 30% da extrema-direita e não 40%, como no quadro anterior. Olha aqui, 55% de direita, centro-direita, centrão 38% de extrema-direita e 10% de esquerda. Então, cenário duro, né, Genoíno? Um cenário duro a gente tem, né? Olha, Mauro, a avaliação da eleição, nós temos que situar em qual o período? O período tem que ser como referência à eleição de 2022, que o Lula foi eleito. Por que 2022? Porque a esquerda, particularmente o PT, saiu de uma linha de defensiva tática para uma resistência ativa com a eleição do Lula de 2022. E a eleição do Lula foi no quadro de uma aliança ampla com a direita neoliberal institucional. Eu acho que é necessário também a gente situar esses números considerando um país continental em que o poder local tem muitas influências do nosso sistema eleitoral e partidário, como emendas, orçamento positivo e píxido. Em terceiro lugar, há uma referência, Mauro, há a questão da vitória eleitoral e vitória política. Às vezes você tem vitória eleitoral e não tem vitória política. Às vezes você tem uma vitória política e não tem uma correspondência eleitoral. Por exemplo, você pega Natal. Natal foi uma vitória política, a Natália Bonavides está no segundo turno e quase ganhou. Aí é política, não é eleitoral, apesar da derrota eleitoral. Fortaleza, você tem uma vitória eleitoral e uma vitória política que beira, que iguala. Em algumas outras cidades nós tivemos derrotas eleitorais e políticas, como Porto Alegre, como São Paulo, vitória eleitoral e não acompanhando com a vitória política. Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, etc. Em outras cidades a gente teve essa aproximação. E nós tivemos as eleições municipais para a Câmara de Vereadores. Eu estou colocando esse quadro para a gente achar a eleição numa sociedade capitalista, ela é um termômetro para a gente avaliar as tendências dos grupos sociais, das lutas entre as classes e do estágio que essa luta se desenvolve. As direitas ganharam essa eleição, particularmente a direita institucionalizada, neoliberal, que faz aliança com a extrema-direita. A extrema-direita não saiu enfraquecida porque ela teve uma penetração significativa no Nordeste, particularmente o que a gente vê em Fortaleza, em Segipe, etc. E um outro elemento importante, é que a esquerda, a centro-esquerda, teve uma derrota eleitoral, agora, teve vitórias políticas pontuais nas eleições de ir para o segundo turno, em alguma cidade foi importante, ir para o segundo turno em São Paulo, ir para o segundo turno em Natal, ir para o segundo turno em Porto Alegre, ir para o segundo turno em Fortaleza e ganhar, e ir para o segundo turno em cidades como Olinda, como Diadema, Mauá. Então, nós temos que avaliar esse contexto com a ideia de que a floresta é cinzenta, porque a direita e a extrema-direita ganharam, mas existem árvores vermelhas, então, eu acho que tem sinais, eu sou contra a ideia de que a esquerda acabou, tá sentiada, a esquerda perdeu qualquer protagonista, eu discordo, até porque essa eleição, veja bem, o que que indica, onde a esquerda se unificou, melhorou, como o caso aqui em São Paulo, como em Fortaleza, como em Natal. Segundo, aonde a esquerda deixou claro as suas posições políticas, ela teve mobilização e enfrentamento. Aonde a esquerda tinha relações com o movimento social, ela elegeu vereadores de uma grande novidade, como São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro. Em quarto lugar, as alianças que representam a governabilidade do governo Lula não se repetiam na eleição municipal, no entanto, que não tem um caso, um fato do PSD, do Kassab, apoiar a candidatura do PT. Na verdade, foi o contrário, eles derrotaram a gente como o caso mais esquecido de Olinda. Pode ter apoiado, sinalizado apoio de Fortaleza e outros lugares. Portanto, eu acho que o quadro nem tanto ao céu nem tanto à terra. Há indicações positivas para o PT recuperar o seu papel protagonista junto com outros partidos de esquerda, reiniciar uma reformulação política da sua linha, dos seus métodos, da sua estruturação e, evidentemente, construir um bloco social e político de esquerda. Onde a gente tentou fazer isso, o resultado sinaliza como algo positivo. Então, eu estou fazendo essa análise com o pé do chão, porque você sabe que, às vezes, a análise é dura, mas a gente tem que mediar com uma vontade muito grande de recuperar o papel protagonista da esquerda nesse cenário. Eu tenho uma visão muito positiva no fundamental da campanha do Volos em São Paulo. Eu vivi essa campanha. Eu acho que foi uma campanha politizada, foi uma campanha de enfrentamento, foi uma campanha que enfrentou três máquinas, a municipal e o estadual, a mídia corporativa viria Faria Lima, e o candidato, ele fez algumas escolhas que a gente pode discutir, mas ele não foi para uma posição medrosa, ele corria o risco, ele enfrentou, se eu venho nos debates, ele recuperou, nesse sentido, um eleitorado que já votou nele, que já votou no PT. Eu estou só aceitando que eu vivi intensamente essa campanha. E eu tenho uma visão, claro, teve erros e falhas como a gente tem que analisar agora. Não é uma visão derrotista como alguns companheiros estão analisando em relação ao papel do Mouros nessa eleição.